Hoje eu vou mostrar um problema, entre aspas, que você desliga o seu videogame, porém a fonte fica ligada. Pode ver que aqui o LED está branco, indicando que a fonte está ligada, e você escuta o som da ventoinha que tem aqui dentro, sempre funcionando. Veja aqui que o LED do videogame está apagado e a fonte sempre vai ficar ligada. Isso não é um problema, tá? Então, começando aí, isso não é um problema. Quando você desliga o videogame, a fonte fica ligada, porque lá nas configurações do videogame, provavelmente você deixou habilitado o modo de espera, tá? E com isso o videogame gasta mais energia, porque você consegue fazer algumas coisas remotas nesse videogame, como iniciar uma transferência de jogo. Só que o videogame, ele consome mais energia e consequentemente a fonte fica ligada, tá? Se você quer realmente colocar a fonte no modo Standby por algum motivo, se você não utiliza essas transferências remotas do videogame, nenhum desses recursos como eu, tá? Eu não utilizo. Eu vou baixar um jogo, eu ligo o videogame, deixo ele baixando, terminou, desliga o videogame e ponto, acabou, tá? Como que você faz? Tem uma configuração dentro do videogame que nós podemos alterar e fazer com que a fonte também seja desligada. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou ligar o videogame. Bom, primeiro que quando ele está nesse modo em espera, quando você ligar ele, não tem nenhuma demora, né? Já aparece a tela inicial e você já pode jogar. Essa é uma grande vantagem da configuração atual, mas se você realmente quer desligar a sua fonte, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai até Configurações do aparelho, Geral, Modo de Suspensão e Inicialização, vai em Modo Suspensão e Troca em Espera para Economia de Energia. Feito isso, vou voltar e agora eu vou desligar o videogame. Ok. O videogame está desligando, veja só o que vai acontecer. O videogame desligou, veja só que agora o LED aqui está na cor laranja e não tem mais o som da ventoinha funcionando da fonte. Porém, se você deixar dessa maneira, quando você ligar o seu videogame, veja só o que vai acontecer. Ele vai demorar um pouco mais para ligar, porque ele faz o desligamento completo e agora ele vai ter que ligar por completo. Carregar o sistema do videogame, então vai aparecer essa tela aí por mais ou menos um minuto para você até o videogame ligar por completo. Então, tenha aí suas vantagens e desvantagens. Eu, sinceramente, prefiro dessa forma aí. Eu espero um pouquinho mais, mas eu sei que a fonte é desligada, tá? Então, vai de cada um. Espero que você tenha gostado dessa dica. Está aparecendo mais de suas sugestões de vídeo. Fico por aqui e até mais. Fico por aqui e até mais.